Essa atualização trouxe conteúdo de um anime que eu comecei a assistir há pouco tempo, então bora conferir. Alguns dias atrás, o anime Adventures trouxe pra gente mais uma atualização. E essa atualização trouxe conteúdo do anime Jojo. Não foi uma atualização gigantesca, mas trouxe pra gente conteúdo novo aqui nas rides. Agora, a gente tem uma nova ride de Jojo, a Bizarre Town. Veio pro jogo 4 personagens novos e eu já consegui 3 deles. Que foi Koichi, o Josuke e também o Yoshigaki Kira. Que veio Uniki, eu não consigo acreditar que eu peguei ele Uniki. É o melhor personagem dessa atualização. E claro, não podemos esquecer do personagem secreto que veio também, que é aqui o Rohan. Bora então conferir cada um desses personagens. O primeiro que a gente vai ver aqui vai ser o Koichi. E nós vamos ver cada um desses personagens fazendo aqui uma ride de Jojo. Bora colocar ele aqui então. O Koichi, ele não é o personagem mais poderoso desse update. Mas é interessante ressaltar que os personagens do update dão mais damage aqui no mundo, na ride de Jojo. Ele tá aqui level 100, com a trait Godspeed, que é uma trait interessante pra ele. Duas traits interessantes, é Godspeed e Divine. Se você pegar Godspeed, tá bacana. Se pegar Divine, melhor ainda. Beleza? E o poder dele é dar Slow. Ele deixa os inimigos com um Slowzinho interessante, cara. Então, beleza. Bora dar um upgrade dele aqui. E o próximo update vai fazer com que o Slow dele aumente em 65%. Ele é um personagem suporte muito útil. Vai substituir aí alguns personagens que deixam com o Slow também. Mais um update. E cara, a gente não precisa nem se preocupar. Se você só tiver o Koichi, você passa esse negócio aqui brincando. Na verdade, tem que ter um detalhe também que é os aéreos. Eu acho que nesse mundo vem personagem aéreo. Então, tem que ter cuidado com isso daí. Uma coisa que torna ele muito útil é que ele dá 3 hits. Então, ele vai bater 3 vezes aí no inimigo. Ele, infelizmente, não ataca aéreo. Então, quando você for fazer aqui o primeiro ato de Jojo, é bom você colocar aqui atrás um Fugitora ou um Metal Knight. Qualquer coisa que ataque os inimigos aéreos pra poder fazer aquela contençãozinha marota, né cara? Bora então mandar mais alguns updates nele, cara. Mais um então. E ele tá dando 28 mil de damage. Mais um. Foi pra 42. E o próximo vai fazer com que o Slow dure mais 80%. Cara, ele é muito útil no quesito Slow, cara. Mais um update. E aí foi. Na verdade, esse era o último. Tá aqui então. Ele dá 116 mil de damage. Tá interessante a cada 5 segundos. É um damage aceitável. Até porque tá dentro ali da parada. Até que pra um personagem suporte, eu gostei. A gente consegue colocar 3 dele. Então, você já consegue imaginar aí que 3 dele em campo são 300 mil de damage a cada 5 segundos. Bora ver como é que ele fica com o boost da Osh. Então, bora mandar tudo aqui. E agora temos ele com 134. Subiu um pouquinho mais. A parada mesmo é ver com o boost do Irving e também com o boost do Griffin. A gente vai conferir isso agora. Logo então, com 100% de buff, nós temos aqui o Koichi com 268 mil de damage. Somando também com a Osh. E agora nós podemos utilizar o boost do Griffin também. E nós teremos o Koichi com simplesmente 500 mil de damage. Cara, é um damage legal. Dá pra melhorar. Se você colocar ele único, ele vai ficar mais forte. Se for Divine, que é a trait indicada, também fica melhor. Eu acho que Divine fica até mais interessante. É bom ter muitos personagens que dão slow espalhados pelo mapa. E cara, só que com esses dois, temos então 1 milhão de damage. Se eu colocar mais um aqui, vai ser 1 milhão e meio. Então, é damage bacana. É um damagezinho muito, muito interessante pra você ter aqui na hora de fazer, por exemplo, o mundo de Jojo. Ele dá mais damage aqui e cara, é um personagem suporte muito, muito bom. E que dá um damage legal quando você tá com os três aqui ao mesmo tempo. Cara, gostei. É um personagem bacana. Bora agora conferir então o Josuke antes que a situação aqui fique cada vez mais periclitante. Ele começa assim, 12 mil de damage, 10 segundos de cooldown, cooldown bem, bem alto. E, vamos lá, primeiro update, segundo e terceiro. A gente libera aqui uma nova habilidade. É interessante que o Josuke, ele deixa a galera meio travadona, né? Ele dá um stunzinho aqui interessante, é um stunzinho bem útil. Mais um update e temos ele aqui com quase, quase 100 mil de damage. Fugitora, faz a contenção aí, pelo amor de Deus, que tá passando a galera, cara. Tá passando a galera, beleza. Ok, mais um update e ele vai ficar com mais de 100 mil de damage, 124 mil. Esse stunzinho dele é muito, muito bom, cara. Muito útil. Mas, ele é bem lerdo. Esse que é o problema dele. Ele é muito, muito lerdo, cara. Mas podemos dizer que uma vantagem dele é que, a partir do update 3, ele começa a dar 4 hits. Então, pra quebrar escudo, ele é muito bom por conta disso. 4 hits ajuda bastante. E ele ainda deixa com esse stun. Então, é bem interessante. Contribui muito. Ele trava e quebra o escudo. Esse cara do escudo aqui, por exemplo, quando ele atacar, vai ter o escudo derretido por ele. Isso é muito, muito bom. Com mais um update, já vai pra 248 mil de damage. E o próximo, que vai ser o último, ele vai poder dar 336 mil. Então, dá pra ver uma diferença aí no damage dele pro damage do Coit. É uma diferença bem, bem alta, cara. E uma coisa que é triste de dizer é que, ele agora tá dando 2 hits apenas. Isso é até o update 5. Ele dá 4 hits até o update 5. Aí, depois do update 6, ele passa a dar 2 hits. Isso é triste, cara. Antes, tava bem interessante. Agora, 2 hits só, é triste. Mas, fazer o que? Pelo menos, o stun se mantém. Tá aqui. No máximo, 386 mil de damage. E com 100% de buff do Irving, nós vemos ele aqui com 673 mil de damage. É um damagezinho interessante, cara. Interessante. Agora, utilizando o buff do Griffin, o negócio vai ficar ainda melhor, cara. Vamos mandar aqui mais um sacrifício. Perfeito. E nós temos o Josuke com simplesmente 1.347 mil de damage com 100% de buff aqui do Irving. Cara, melhorou bastante, velho. Melhorou bastante. E, se a gente mandar aqui agora o buff da Oshiii, nós temos então 1.448 mil de damage. Ele tá superior 3, daria pra melhorar se fosse o Divini, o Unique da vida. E ele é SS. Então, cara, a gente tá com o damage dele aqui muito bom. A gente consegue colocar até 3 Josuke. Então, cara, com 3 Josuke em campo, nós temos aí então mais de 3 milhões de damage. Pô, é só fazer o cálculo. 1.448.000 mais 1.448.000, a gente já tem aí mais ou menos 3 milhões. Com mais 1 milhão que a gente coloca aqui, mais um Josuke, cara, vai melhorar ainda mais a parada. Vai subir pra mais de 4 milhões o damage dele. É coisa de louco, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Acho que a grana e o tempo não vai permitir isso agora. Ele é um personagem interessante. Ele é mediano aqui no jogo, né? Do update desse... Desse update, ele tá no meio, diante do meu ponto de vista. Tem melhores que ele. Confira aí o nosso grandioso Yosuke Kira. Que é aqui com o Kiro. Já tá evoluído. Unique bravamente. A primeira skill dele lança essa bolinha, essa bombinha, na verdade. E tome a moedinha, né? E toma o update. Próximo, Sheer Heart Attack. Manda o que ele vai fazer aqui agora. Ele lança também outra granadinha aqui. Irada. Beleza. Mais um update. E ele vai liberar ali o Stray Cat. Manda pra cá. E o damage tá aumentando. É bom ressaltar isso. Olha o damage dele, cara. Muito damage. Mais um update. E tá aí, 387 mil de damage. A situação aqui atrás tá um pouco periquitante, né? Será que eu consigo tankar esse negócio, cara? Meu Deus do céu, tá passando geral. Quase deu ruim, quase deu muito ruim. Mas beleza. Próximo update aqui. Tá lá, cara. 400 mil de damage. E ele vai liberar o Triple Detonation. Essa skill é muito boa. Porque vai atacar simplesmente três vezes. Então, pra quebrar escudo, isso aqui vai ser uma maravilha, cara. Ele já tá dando hit and kill aqui em geral. 400 mil de damage. Cara, é muito, muito damage. Unique faz uma diferença absurda. Unique pra ele é a melhor trait, segundo a Wiki. Então, cara. A gente lucrou demais aqui. Eu queria ter registrado isso. Mas eu não consegui registrar. Eu não esperava. Eu realmente não esperava conseguir essa trait aqui pra ele. Tome mais um update e depois teremos o Bite the Dust. Uma skill muito braba. Tá aqui. Triple Detonation fazendo a boa. E beleza. Próximo update, então. Bite the Dust. E, cara. Essa skill é muito louca. Ela vai fazer todo mundo voltar no tempo. Olha isso. E a animação também é coisa de louco, mano. Deixa até meio doido aqui. Meio zonzo, meio tonto. Nossa senhora. Mas beleza. Tá. Com a animação, a gente não vê a parada acontecendo de fato. Mas eles voltaram, cara. Eles voltaram um pouquinho. Isso ajuda muito. É uma skill muito boa. E por isso, ele é um dos personagens meta dessa atualização. Um dos melhores pra você utilizar. Mais um update. Temos ele aqui, então. Com um milhão de damage. Batendo três vezes. Caraca. É insano. E ainda tem o boost da Wenda pra gente colocar aqui. Eu desativei as animações pra vocês poderem ver a parada acontecendo. Então, a gente utiliza aqui o Bite the Dust. Ou o... Aê, beleza. Usamos. E a galera voltou no tempo, mano. Olha isso. Salvou. Porque agora eu vou conseguir matar aqui esse robôzão. Salvou demais. Nossa senhora. Mais um update. E temos ele aqui, no máximo. Um milhão. Trezentos e vinte e quatro mil. De damage. Cara. Ele salva muito. Esse personagem salva demais com essa habilidade. Sem sombra de dúvidas. Uma das melhores habilidades aqui. Pra ter no jogo. Com o boost da Wenda. Já que ele dá dano mágico. Foi pra dois milhões. Foi em seiscentos e quarenta e oito mil. E com o boost do Griffin. Que não pode faltar. Quase que faltou. A gente manda aqui. A gente vai se deparar com simplesmente cinco milhões de damage. Colocando aqui também a Oxi. Eu espero que dê pra colocar, né? Na verdade, não deu pra colocar a Oxi. Que tristeza, cara. Temos aqui um pouquinho mais. Temos então cinco milhões. Quinhentos e cento e um mil de damage. Cara, muito útil. Vou desativar a animação de novo. Já tá, né? Vamos usar aqui o Bite. The Dust. E a galera voltando no tempo, cara. A galera mandando aqui o Moonwalk da vida. Muito louco. E pra cima dele, Kira. Tome ele. Derrotou geral. Eu acho que se eu vender o Poseidon. Que tá lá atrás, tankando. A gente consegue fazer alguma coisa. Pera aí. Não. Olha o life dele. Desapareceu. Desapareceu. Mas surgiu a galera. E a gente manda aqui então os da Wenda. Da Wenda não da Oxi. E beleza. Enfim. Tá lá. Vencemos. E o boost então ficou assim. Cinco milhões. Seiscentos e noventa e três mil. Cinco e sessenta e seis de damage. O Kira é simplesmente um monstro nesse jogo. Ainda mais sendo o Unique. E eu não poderia deixar de falar pra vocês como é fazer a ride número cinco. A ride final que traz pra gente a chance de pegar o personagem secreto. Que é três por cento de chance. A ride cinco é três por cento. E a ride quatro é um por cento. A ride cinco. Ela é bem complicada. Por isso eu tô aí com um monte de gente fazendo. E cara. Além de ser complicado fazer ela. Também é complicado de pegar o personagem. Eu fiquei muito tempo correndo atrás. De pegar o personagem secreto. Porque ele tem uma habilidade bem diferenciada. Mas cara. Eu tô no azar. Eu tô no azar. Eu trocaria o meu Unique do Kira. Pelo personagem secreto. Porque é secreto. É diferente. Mas eu não consegui cara. Infelizmente não consegui. Bem. Tô com essa equipe irada. Insana aí então. E com muita. Mas muita gente. Mesmo. E bom. Vamos completar agora. A wave 19. Chegar na wave 20. E enfrentar o boss final. Como eu falei pra vocês. É bem difícil fazer esse negócio. Principalmente. Sozinho. Os inimigos vem com muito life. Muito life mesmo. Então. Realmente. É bem. Bem desafiador. É interessante você fazer. Com muitas pessoas. Pra poder ficar mais de boa. O legal é que. Já vem direto aí cara. O boss. E tá aí. O boss final. É o Kira. O Kira. Que é o mais forte. Dessa atualização. Vem aí pra gente. Vem aí pra gente. Enfrentar ele. Mas. Com um monte de gente. Foi de boa. Até de derrotar. Olha o tanto de life cara. É absurdo. E. Tá lá. Completamos. Mais uma vez. E cara. Não conseguimos. Absolutamente. Nada. Infelizmente. Pois bem. Então. Deixe seu comentário. Sobre o que. Que você achou. Dessa atualização. Se você curtiu ou não. Se você curte ou não. Jojo. E. Se você. Pegou o personagem secreto. Bem. É isso. Não esquece. Deixe o like. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.